Música Seguindo com o seu pioneirismo, investindo sempre na busca pela qualidade e a eficiência no atendimento aos associados, o Grupo Creluz está implantando a ISO 45001, sendo uma das primeiras empresas do segmento elétrico nacional a adotar esta certificação. Estou esta semana aqui na Creluz, conduzindo a auditoria de certificação da ISO 45001. A ISO 45001 é uma norma de gestão de saúde e segurança ocupacional, focada na gestão de todas as ações que a empresa faz para proteger as pessoas, tanto funcionários quanto terceiros, que podem estar expostos a algum risco nas atividades que a empresa está conduzindo, seja de escritório, também atividade de campo nas redes, onde existem riscos importantes que têm que ser gerenciados. A certificação da ISO 45001 é uma certificação voluntária e a empresa que busca essa certificação está justamente focada em proteger as pessoas que estão trabalhando nas atividades da empresa, evitar doenças relacionadas ao trabalho, acidentes de trabalho, garantindo então que tudo isso vá acontecer de forma segura. E ela tem como premissa importante a conformidade legal, então toda legislação aplicável à atividade da Creluz. O que existe, ela precisa ser identificada e cumprida, certo? E é um sistema de gestão que atua de forma participativa. Essa é uma particularidade desse sistema de gestão, que todas as decisões e ações que a empresa toma, ela tem que acontecer com a participação, ou pelo menos com os colaboradores, trabalhadores sendo consultados das decisões e ações participativas, qual é a melhor forma de lidar com essas questões de segurança e saúde ocupacional. E como todos os sistemas de gestão, assim como a Creluz já é certificada ISO 9001, visa sempre melhoria. Então não é simplesmente um sistema de gestão que vai fazer com que a empresa cumpra a legislação, porque todas as empresas estão sujeitas a isso, todo mundo tem que cumprir a legislação. Um sistema de gestão de saúde e segurança, ele parte da legislação para que a empresa faça mais, faça melhor e procure sempre estar identificando os perigos, tentando reduzir os riscos e, como resultado, garantir a segurança e a saúde das pessoas que estão trabalhando aqui na Creluz. Na verdade, a ISO 45001 é uma norma que foi publicada agora em 2018, e ela passou a ser obrigatória efetivamente no ano passado. Então ela por si só já é uma norma nova, então são poucas empresas no país que possuem essa certificação. Então, no caso de distribuição de energia elétrica, a Creluz, se não for a primeira, será uma das primeiras empresas certificadas aqui no país. Bom, eu tive o ano passado, em novembro, fazendo a primeira fase dessa auditoria, então foi o primeiro contato que eu tive com a empresa. É uma empresa que já trabalha com gestão da qualidade há bastante tempo, e gestão da qualidade, gestão de segurança no trabalho, enfim, são sistemas que trabalham em conjunto, né? Então essa cultura aí de seguir procedimento, cumprir norma, ela já vem. E o que eu percebo agora, voltando aqui na empresa, para fazer a certificação, é o envolvimento de todos e a preocupação de todos. Explicar, inclusive, para mim, que estou avaliando, né, como as coisas devem acontecer, qual é o procedimento, enfim. E a empresa, a gente percebe, assim, que ela tem uma estrutura que está adequada, e principalmente o envolvimento das pessoas, porque, assim, a empresa pode dar todo o recurso, tomar todas as ações necessárias, se as pessoas não estiverem envolvidas, conscientes, comprometidas com o processo, a gente não consegue fazer as melhorias, né, e ir em frente com o processo de certificação. É fundamental. E é isso que a gente consegue perceber claramente aí nas áreas que a gente tem auditado, que existe, né, essa preocupação e esse envolvimento de todos, que já é um ponto principal aí para o sucesso aí da avaliação e da certificação. A certificação da qualidade, ela visa fundamentalmente, né, garantir a entrega do produto ou do serviço para o cliente de maneira correta, atendendo aquilo que está especificado por regulamentos e até o que é acordado com o próprio cliente. E mais, permite que esses processos todos de atendimento, né, de relação com o cliente sejam feitos de maneira mais rápida, mais eficiente, né, e sempre buscando exceder as expectativas, né, do cliente. A certificação, nesse contexto, ela é mais uma demonstração pública, né, de que realmente tudo aquilo que a empresa diz que faz, que se compromete a fazer, ela está efetivamente fazendo, porque aí está vindo alguém que é uma terceira parte, né, que é a certificadora, de forma independente, avaliar os métodos, processos e procedimentos da empresa, comprovando efetivamente, né, que aquilo que a empresa se comprometeu a fazer, ela está efetivamente fazendo e buscando melhoria, né, que esse é também um ponto importante. Não é só atender bem hoje, mas fazer com que esse atendimento e essa prestação de serviço seja melhor com o passar do tempo. E também, olhando não só do ponto de vista do cliente, mas olhando para a cooperativa, tendo resultados, enfim, otimizando os processos aí, porque também, né, esse é um dos papéis, né, para dar até, inclusive, para poder ter melhoria no atendimento, a empresa também tem que alcançar os seus resultados e expectativas aí dos planejamentos, né. O repórter Creluz volta na próxima semana.